Essa Node.i eu acho que eu já olhei ela, acho que ela tá até legalzinha, deixa eu dar uma olhada aqui, Node.i, cada lugar sai de um jeito, Node.i, GPU, 98 milhões, tá em queda, deixa eu olhar de novo aqui, ó, é tudo junto, Node.i, o mercado geral tá caindo, né, não tem muito o que falar, 98 milhões de market cap, tá dando 106, tá parecido, eu acho que eu dei uma olhada nesse projeto já, Node.i é uma plataforma descentralizada que provei acesso a GPU e recursos de inteligência artificial, tecnologia em blockchain que cria uma forma segura e transparente de desenvolvimento de engajar várias atividades. 106 milhões, tá no swap, Bing X, empoderando a demanda pra uma próxima geração de inteligência artificial. O poder da descentralização com Node.i, View Nodes, 28 Nodes, total de 100 GPUs, média de receita, acesso global, GPU, resources, setup your Node, Connect Node.i, Connect Instant Payment with Ethereum. Olha, a proposta, velho, parece ser muito legal, saca, que pelo que eu entendo aqui, isso é um sistema descentralizado, pra que você coloca os nós, né, você vai colocar uma placa de vídeo pra rodar, e você vai ser remunerado com isso, e eles vão estar usando esse poder computacional pra inteligência artificial. Proposta é muito legal, parece que tá aqui, é um projeto bem pequeno ainda, né, tá começando, seja, tem o pagamento, você recebe o pagamento instantaneamente, receba o pagamento instantaneamente com o Ethereum, quando os nodes estiverem sendo usados. Pode setar o seu Node aqui, Formal Compute, gaste menos tempo e dinheiro com a infraestrutura e mais tempo no seu negócio, que tem mais valor, falando investimento de GPU, deploy, nodes em minutos, pass as a go, go pricing. Cara, aqui eu já, eu já entendi, eu já entendi o projeto, Daniel, velho, olha, a proposta é bem legal, agora, precisa ver se isso aqui é sério, sabe, se for sério, pode dar bom, pode ser interessante, tem que ver como é que ele gera valor pro token. Antigamente, eu achava esses projetos meio de mineração, assim, eu achava meio devagar, saca, mas eu acho, hoje tá, tá muito forte esse negócio de Node, entendeu? Worldwide GPU Access, Access Nodes from all overworld, México, México, Japão e Índia. Cara, tá muito forte essa questão de nodes, tá? Build and Deploy AI Models, deixa eu ver aqui no Twitter deles, alugue ou empresta o seu pra alugar, né, poder de GPU e ganhe recompensas com isso. Nós geramos receita by powering GPUs. Olha, tá legal, cara, os números estão bem pequenos ainda, mas tá legalzinho. O que eu faria pra esse projeto aqui pra ver se rola de investir nele? Eu testaria esse negócio de node, isso faz sentido, e aí eu ia analisando aos poucos, mas legal, legalzinho o projeto, tá? Legal mesmo, legal, acho que pode dar bom, pode ser interessante. Essa questão de node tá muito forte, tem que entender melhor como é que eles geram valor, né, como é que esses tokens geram valor, mas é legalzinho, pô. O site tá bem organizado, deixa eu ver se eu acho mais informação aqui, só mais um minuto. Tokenomics, supply total de 100 milhões, taxa 4% pra comprar, 90% de liquidez, 10% em sexo, receita gerada, roadmap, fase 1, fase 2, lançar o website, tá, pá, pá, pá. Alugue de nodes, lend, né, você coloca seu node pra rodar lá e pra ganhar, gerar renda passiva, launch, cara, a proposta é muito legal, agora tem que ver como é que funciona, saca? Às vezes pra você ter uma noção muito boa, você tem que até botar um, criar um node aqui com eles, velho. Colocar o seu GPU aí, você dá pra você ter uma noção bem boa, ó, GPUs, total de 121 nodes, 345, pequeno ainda, entendeu? Mas pode crescer. Você que tá aí, tá querendo fazer alguma coisa, eu te falo uma coisa, na Burma passada, eu passei da casa do 7G, passei de 1 milhão de reais, e eu tinha uma carteira com não muitas altcoins, mas Bitcoin etéreo. Só com isso, como eu comprei no momento bom, aplicando o DCA, já deu pra mim construir um patrimônio bem bom. Agora pra essa próxima Burma, vamos entrar com mais força, né, mais diversificado, e muito mais pronto, muito mais preparado. Então se você pensa de alguma forma, levantar capital com o mercado cripto, construir patrimônio com o mercado cripto, cara, eu falo com toda tranquilidade. É a melhor opção pra você, melhor opção pra você. Porque lá eu vou te dar a base pra você aprender a investir, pra você ter essa consciência de investidor de longo prazo. Eu vou te dar uma carteira pra você colocar isso em prática, são 30 ativos, tá? Fora Bitcoin etéreo, mas 30 ativos, você pode colocar, tem ativo lá, tem 10 gemas, pra mim são as melhores gemas do mercado cripto. E eu criei essa carteira com um ranking, tá? Ela é ranqueada dos melhores, dos melhores pros menos melhores, que eu falo, porque assim, todos os ativos que estão lá dentro são bons. Além disso, tudo tem a comunidade no Discord, que eu tô lá toda hora tirando dúvidas de você, dos alunos, como é que monta a carteira, tal, ativo. Eu comprei esse ativo, o que que eu faço? Tá bom, tá ruim, não entra, sai, monto, tiro, coloco. Então tem, tem lá por conta. Se você quer cair pra dentro do jogo, cara, esse é o melhor ambiente que você vai ter, tá? Fala pra experiência própria. Tem 7 dias de garantia, você pode assistir, se você não gostar, você pode cancelar a qualquer momento. Mas se você for cair pra dentro, o que eu te peço, chega lá dentro, vem com o Speed Comunidade, vem, vamos cair pra cima, pra fazer acontecer que lá tá todo mundo pra se ajudar, tá bom?